E hoje é dia da gente ficar sabendo das notícias mais curiosas da semana. E quem fala com a gente é a Crícia Jamatei, do Vírgula. Oi, Vera! Pessoal do Zapping! Os bebês e as crianças, mais uma vez, protagonizaram as imagens que viralizaram pela internet nesta semana. Uma das fotos que emocionou a web foi de uma enfermeira chorando após o parto de um bebê que nasceu morto, infelizmente. A foto que emocionou a internet foi compartilhada pela irmã da profissional, que quis chamar a atenção para a dedicação dos enfermeiros. Ela escreveu que a irmã trabalhou mais de 53 horas em 4 dias seguidos e que mal tem tempo de almoçar ou beber água. Ela disse também que os enfermeiros vêm em muitos partos tristes, além dos felizes que geralmente chegam até nós. Já na Austrália, um parto de sucesso e bem feliz virou notícia porque o bebê pesava quase 6 quilos. A menina Remy chegou ao mundo pesando 5,8 quilos. No país, o peso médio dos bebês é de 3,3 quilos. A mãe disse que imaginava que teria uma filha grande por causa da diabetes gestacional que ela teve, mas que não imaginava que fosse tanto. Ela chamou carinhosamente a bebê de mini lutadora de sumô. Uma aluna de 10 anos nos Estados Unidos se recusou a responder uma questão de matemática que considerou grosseira. A pergunta era quantos quilos a mais tinha uma menina em comparação à aluna mais leve. A estudante até deixou o cálculo escrito para mostrar que sabia a resposta, mas não quis escrever a frase por ser ofensiva. E ela ainda explicou à professora que seu intuito não era ser desrespeitosa, mas o problema não era legal pois julgava o peso das pessoas e as meninas poderiam se sentir inseguras em relação ao seu peso. E eu me despeço com um vídeo que foi sensação nesta semana. Provavelmente você até já viu esse menininho de 2 anos que ficou indignado porque sua mãe caiu de casa sem despedir dele com um beijo. No vídeo gravado pelo pai, o pequeno parece bravo ao tentar contar que a mãe foi trabalhar sem um tchau apropriado. O pai entra na brincadeira e o menino imita. A reação foi publicada pela própria mãe no Facebook. Ela explicou que estava com pressa para voltar ao escritório após o treino de futebol do filho e ainda precisava lidar com a caçula. Então não conseguiu se despedir com calma. Se você quiser conferir mais vídeos fofos e curiosos, é só acessar o virgula.com.br. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho